Mudar o rumo da prosa aqui, o assunto agora é na televisão, mais especificamente sobre o caso do José Maier. Tá na geladeira, na Globo, desde que foi acusado de assédio e agora estaria com depressão. Essa informação começou a circular quando exatamente situi a gente do caso a respeito de José Maier na geladeira da Globo, Caio? Ai, putz, eu não queria entrar nesse assunto porque é difícil. Então vamos pro próximo, Paulinha, você que... Ah, é um assunto delicado, é um assunto bastante delicado, questão de assédio sexual aconteceu, só pra gente lembrar o caso no ano passado, com uma figurinista da TV Globo, durante a novela que o José Maier tava participando, tava no ar, durante as gravações... Opa! Toque na genitalia, inclusive coisas sérias, muito sérias. Eu separei até o nome da moça aqui pra lembrar o nome, pra todo mundo, refrescar a cabeça de todos nós, que é um caso que já aconteceu já há algum tempo. Mas o que acontece? Ela chegou, foi no RH da Globo e falou, olha, eu não aguento mais o que tá acontecendo aqui no camarim e tal. Fez uma série de acusações pro José Maier. Sobre o José Maier, falou que ele tava assediando, cantando ela todos os dias, diariamente, e chegou inclusive a tocar nas genitálias dela. A Sultonani, né? Sultonani é o nome dela, figurinista. De 28 anos. E aí a Rede Globo tomou uma série de precauções pra que isso não voltasse a acontecer, afastou o José Maier das gravações, de todas as novelas e tal. E esse caso agora tá voltando aí pro noticiário, porque ontem o colunista Léo Dias trouxe a informação na coluna dele, do jornal O Dia, de que o José Maier tava numa depressão profunda. E ele foi visto, semana passada, indo a uma consulta médica, visivelmente abalado, pálido e muito mais magro do que o de costume. E pra comprovar essa depressão, o Léo Dias traz a informação, segundo as fontes dele, que ele não revela, de que o José Maier tem telefonado incessantemente pro Silvio de Abreu, que é um autor de novela, pra que o Silvio de Abreu o recoloque... O escale. Exatamente, o escale, mas isso não tem acontecido. Então a informação nova desse caso é que o José Maier está em profunda depressão pela geladeira que ele tá enfrentando. É uma coisa muito condenável, muito grave o que ele fez, né? Mas daí a questão ao linchamento, a acabar... Todo mundo tem direito a uma segunda chance, a uma revisão nos seus atos, a uma oportunidade pra se transformar em alguém melhor. Eu quero saber de vocês, Paulinha, Joel, vocês acham que ele merece esse perdão? Qual que é a opinião de vocês? O negócio dele voltar ao trabalho é uma questão de sobrevivência, até. É o ofício dele, é o que ele sabe fazer, né? E vamos ser sinceros, não deve ter sido a primeira vez que ele fez isso. Isso deve ter acontecido outras vezes. Tanto que contou com o apoio de várias atrizes, né? Até por isso que ficou bem forte. Mas eu levanto outra coisa. Claro, mas eu levanto outra coisa. Ele foi apoiado, você disse? Não. O depoimento dela, né? Muitas atrizes da Globo se juntaram e apoiaram esse depoimento. Então o que é que ficou pro senso comum? De que isso realmente era algo de recorrente. Mas eu ia levantar o ponto contrário. Ele já deve ter feito antes e às vezes deve ter sido bem recebido também, né? É questão de uma cultura que precisa mudar. E não de demonizar um indivíduo e acabar com a vida dele, né? Isso é desnecessário. A Globo perde um grande ator por uma prática que não sei se é tão rara assim nos meios artísticos. Acho que não. Tá, mas não se justifica, né, Joel? Não, se justifica a cultura tem que mudar. Até demonizar, demonizou. Mas o demoninho pode melhorar. Ele pode melhorar, pode vir a ser um caralho. É que se a cultura não aceita mais, tipo que nem o Joel falou, acho que isso foi muito aceito durante muito tempo. Não só aqui no Brasil, como a gente vê nos casos dos Estados Unidos. Tinha o Harvey Weinstein lá fazendo milhares de filmes com milhares de atrizes que foram assediadas, mas que fizeram os filmes, né? Mas ali ele chantageava elas, né? Sim, que era pior ainda. O José Maia não fez isso. Ele foi lá e assediou, coisa que provavelmente ele deve ter feito antes, que outros também devem ter feito, ou enfim, devia ser meio que aceito. Agora a Globo estabeleceu quem não aceita mais. Essa menina veio a público, fez o seu depoimento e foi apoiada por atrizes que também frequentam os sets e que também devem saber o que acontece. Mudou a cultura. Eu acho que se a Globo ainda tem ele na folha de pagamento, ele foi demitido da Rede Globo... O contrato dele vai até o ano que vem. Ele ainda é um funcionário da Rede Globo, ele não foi mandado embora. E ele não tá conseguindo trabalhar. Ele tá mal. Por que ele não pode ser experimentado ali de novo? Por que não? Eu acho que isso que você falou é verdade, Edgar. O que a gente vai fazer com todas as pessoas? O que vai acontecer com elas? Assassinou a carreira dele. Não, todas as pessoas que cometem assédio, elas vão ser mandadas pra onde, gente? Elas têm que estar na sociedade. Elas têm que se reajustar. Se não é mais aceito, que elas deixem de fazer isso. Que elas sepensem, vão pro analista, sofram uma depressão por um tempo, mudem o seu modo desoperante. Não dá. Onde você vai pôr todo esse pessoal? Você vai juntar todo mundo e mandar pra uma ilha? Fica aí vocês, assediadores? Paulinha, no fim de semana, a Beth Faria deu uma entrevista pro UOL e pro F5, que é da Folha, tá no UOL. Disse que ela não concorda que ela trabalhou já muitas e muitas vezes ao longo de muitos anos com o Zé Maier. E não concorda que ele sempre foi um companheiro bastante agradável e tal. E ela nunca viu o Zé Maier cometendo qualquer excesso aí. Saiu em defesa do cara. Não tô defendendo na sua história, colocando o fato que não me joga em pedra. Tem várias outras pessoas que também acharam outras coisas. Acho que o Caio Blá, na época, também, foi falar alguma coisa, foi apedrejado. Mas a questão acho que nem é essa. Ele errou, ele errou sim. A cultura, acho que, dos bastidores, talvez permitisse isso. Sim, talvez permitisse isso. E talvez por isso ele fizesse isso. Não é mais permitido, amigo. Você entendeu? Não sei. E se ele entendeu? E muitas vezes as pessoas calavam por uma questão de medo de perder o emprego. Que pode ter sido até o caso dessa garota. Se isso ocorreu em outras ocasiões com ela. Vira público não quer dizer que todo mundo apoiou, não. Muita gente achou, ah, essa menina quer aparecer. Essa menina, lá, lá, lá. Não deve ter sido nem um pouco fácil que essa menina vira público. Só um... Pode ir? Vamos lá, rapidinho a gente girar. Não, não vou acrescentar nada de novo que vocês estão falando. Mas eu só tenho a visão do seguinte. O Joel colocou, ah, vamos apedrejar o cara e tal. Mas se ficasse só no campo do Xaveco, eu ia defender o Zé Maia e ia falar, gente, vocês estão exagerando demais. Mas tem um relato com algumas testemunhas que houve o toque. Aí o Zé Maia também... Então, sei lá também, acho que a Globo podia mandar ele embora e dar a oportunidade dele trabalhar em algum outro lugar. Porque se deixar o cara lá, na geladeira, sabe assim? É muito cruel, né? É muito cruel. Ah, fica aí, então. Eu não vou te pôr em lugar nenhum, porque pega mal pra minha empresa. Você entendeu? Mas ele não tá bem, pelo que a gente tá vendo. Quem vai gostar de não ser incluído em nenhum... Ele exagerou, ele tem que pagar e ele tem que servir como exemplo, porque como vocês colocaram, é uma cultura? É. Mas aí é uma cultura que, pô, ah, não, é uma cultura, gente. Vamos esperar passar. Então, manda o cara ir embora. Não, mas a questão é... Ela tocou na genitália da menina. Então, a questão é, mas já tem que pagar. Pagou já? Então, sofreu já as consequências? Só ficou três meses a passar. Aí vai lá. Eu não sei, manda ele embora, não sei. Se fosse a minha irmã, eu ia querer quebrar esse cara. Ele já se pronunciou a esse respeito também, né? Eu só acho complicado arruinar a vida de um indivíduo, de um bode expiatório, por um problema que a gente sabe que é cultural e que é muito mais alto. Mas é isso aí, o padrão mudou, né? A questão toda mudou. Tem o caso William Vaca, que não cabe agora, mas também serve como um exemplo de uma atitude infeliz, de uma atitude, às vezes, aliás... Eu acho que o caso não tem nada a ver com o outro. Arraigada dentro da pessoa, que faz um comentário daquele tipo, achando que aquilo é natural, é normal, ou tem uma atitude como essa do Zé Maier, que acha que é natural porque ele é o astro da emissora, assediar uma pessoa ali, dos bastidores, tudo é a pessoa não ter como se defender e muitas vezes se submeter a isso por medo de perder o emprego. Olha, eu acho que as pessoas, todos nós erramos, todos nós cometemos falhas, erros. Cabe a nós nos pronunciarmos e tentarmos melhorar a cada dia. Eu acho que é esse o objetivo. E essas pessoas, elas não vão desaparecer, gente. O Zé Maier, ele não vai desaparecer porque ele errou na vida. E aí? Exatamente. Você entendeu? Ninguém vai desaparecer porque errou na vida. Vamos lá.